Os banners do lado direito, do lado esquerdo, do lado esquerdo a configuração é 158 e a configuração do lado direito é 290 pixels. Vamos abrir aqui o painel, escolhe o banner do lateral direita, segue o mesmo procedimento para os outros banners, coloca na descrição para identificar qual é o banner, seleciona o tipo de banner, a imagem dele pode ser tanto em jpg, tipo de arquivo, png ou gif, são as imagens de espadrão, aqui eu já tenho um pronto, 215 por 90 pixels, é o banner do lado direito, aqui que é a configuração que eu falei, jpg, png ou gif, você coloca o link do banner, você pode escolher o link do parceiro que você está colocando, pode ser o link do campeonato dentro do site, e basta você ir lá no campeonato, seleciona o campeonato, abre o campeonato e eu só vim aqui em cima no topo dele carregar o tipo de campeonato, seleciona tudo, ctrl c e ctrl v, não esquece deixar ativo, adicionar e automaticamente vai vir aqui já para o banner novo aqui do seu lado direito. no lado esquerdo, no mesmo procedimento, altera a configuração do tamanho da imagem, coloca lá na lateral esquerda, a descrição do banner, qual é o banner que você vai colocar, coloca a imagem, coloca a imagem, vem aqui, o banner esquerdo, a configuração é 180 por 90, vai ficar padrão, você escolhe no mesmo procedimento por link, só você pega o link externo do parceiro, se for um campeonato que você está querendo divulgar, ativou, adicionou, pronto, finalizou. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.